Tão glorioso cristão é pensar isso Na cidade que não tem igual Onde os muros são de burujazmi E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Deste a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Puxas margens juntadas de vírus São a glória do nosso Jesus A verá lá perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de belão E das arcas da doce harmonia Ao passar o cordeiro com sua esposa Ao passar o Jordão se ouvirá Os prazeres que adorrem aqui Qual será desfrutar As riquezas que esperam os salvos E 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 as riquezas que esperam os salvos Mas ainda é uma luz Obrigado.